Aqui você escolhe como será seu banco. Veja no final como ficou. Primeiro você pode escolher o tecido e a cor da costura. Aqui também você pode escolher o encosto, que pode variar do alto, baixo ou concha esportivo. Você também escolhe o sistema de amortecimento. E não se preocupe com a instalação, aqui já enviamos instalado no banco. E caso precise apenas da peça, também vendemos separadamente. Veja o resultado final desse pedido. E aí